Quanto que tá em dólar, cada moeda gola está custando 64 centavos de dólar, então nós já sabemos aqui o valor dessa moeda, então daqui a pouquinho nós iremos saber se realmente vai ser Fala seus paradais, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar de Golden Knight Metaverse, um MMO RPG bem interessante que ele é Free to Player, Play to Earn e Free to Earn, exatamente O jogo já dá pra você baixar, dá pra você jogar e daqui a pouquinho nós iremos ganhar exatamente o jogo aí extremamente novo, onde nós podemos jogar e iniciar totalmente gratuito Como vocês estão vendo aí na tela né, eu já iniciei no jogo, estou testando algumas coisinhas, mas antes disso vamos analisar aqui o site, vou mostrar pra vocês o AirDrop que está acontecendo Já dá pra você baixar, já dá pra você testar, então nós iremos analisar aqui o site e depois mostrar pra vocês como que está a jogatina né Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to Earn, jogue pra ganhar peça a vocês que não for inscrito, por favor se inscreva E aquele gesto nobre deixando aquele joinha, onde ajuda demais aqui o vídeo alcançar outras pessoas, vamos lá analisar o site e depois mostrar a jogatina né Vamos traduzir para ficar o melhor entendimento né, então aqui ó, Desfrute a diversão comprovada em Play to Earn ao mesmo tempo Baixe o jogo agora e ganha moeda gola, então aparentemente é essa moedinha aqui que nós iremos ganhar ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela já está aqui no jogo, então de fato é esse jogo aqui mesmo ó Se vocês abrirem aqui ó, nós temos aqui a gola já que nós podemos obter aqui dentro do jogo Então o jogo é totalmente gratuito né, vamos ver se vamos precisar de algum cascalho pra poder sacar Passando aqui rapidinho para lembrar vocês do sorteio de 10 NFTs do Nbox totalmente gratuito Onde você vai deixar ele farmando, ele vai farmar diversos tokens pra você ali ao longo de 24 horas por dia Durante 7 dias da semana, durante 366 dias tá galera? O que que vocês tem que fazer? Entrou aqui no nosso canal Play to Earn, se inscreveu, ativou o sininho Assim que bater mil inscritos aqui, nós iremos liberar um vídeo onde vai mostrar pra vocês o passo a passo do sorteio Bem simples e bem rápido, simplesmente se inscreveu, ativou o sininho e ficou esperto lá no nosso grupo do Telegram Então vocês concorrerão a 10 NFTs totalmente gratuito aqui do Nbox, certo né? Normalmente em alguns jogos nós precisamos desembolsar alguma taxa né Esse jogo aqui eu não sei se ele é totalmente free to earn né Então vamos continuar aqui, vamos descer Aqui mostra como que é o jogo né, o que é metaverso dos Cavaleiros de Ouro né O melhor RPG de ação colecionável, Gold Knight, que foi lançado pela primeira vez em 2016 Então esse jogo aqui, ele é um dos jogos que nós estamos vendo, que já foi lançado A empresa está trazendo de novo, só que agora no modelo Play to Earn né Com algumas empresas já estão fazendo isso, como a Marblex, o Emix, a C2X né, Comit 2X Entre outras plataformas que irá surgir, exatamente, vai ter outras empresas que irá fazer exatamente a mesma coisa né Então vamos continuar aqui ó Que foi lançado pela primeira vez em 2016 e alcançou né, o primeiro lugar no mercado Google Na Google Play né, e na Apple Store E lançado como Play to Earn Então será que vai alcançar de novo? É um modelinho de jogo bastante interessante É aquele modelo de jogo onde eu gosto de jogar né, você deixa ali no automático Aqueles joguinhos que nós já acostumamos né Bem vindo ao mundo RPG de ação colecionável, Gold Knight, Metaverse Então basicamente eles estão repetindo o que falaram ali em cima né Aqui nós temos algumas fotos bem interessantes do site, muito bacana né Aqui nós temos algumas fotos de como que é o jogo, mas de fato daqui a pouquinho nós iremos ver ali de fato como que é o jogo né Gold Heróis, então basicamente é isso Sobre a moeda gola né Sobre moeda gola, como que será ali né Vamos descer aqui ó Aparentemente galera, esse jogo aqui ele está rodando na rede da Ethereum Como vocês podem ver né ERC20 Então automaticamente vocês terão que ter a rede da Ethereum né Mas assim que você criar MetaMask né Por padrão já vem a rede da Ethereum né Então basicamente não tem muito segredo né Então vamos continuar aqui Jogue para ganhar Aqui fala mais um pouquinho sobre o ecossistema do jogo Aqui é algo bastante interessante Que seria ali a exchange dentro do jogo né Guia Play to Earn, moeda gala adquirida Converta a Goldium para gola coin através da janela de troca no jogo Que nem eu falei para vocês né Uma exchange dentro do jogo Então basicamente o que nós temos aqui Nós temos o Goldium Onde nós iremos farmar dentro do jogo E trocar por essa moeda aqui chamado gola tá Eu não conheço essa plataforma Aparentemente é uma plataforma nova Nós iremos estudar Provavelmente eu trarei um vídeo sobre essa plataforma aqui Então aqui é a swap né Dentro do jogo Bastante interessante né Aqui fala mais algumas coisinhas Como que será ali a troca né A conversão 210 Goldium para um token Será que é isso de verdade? Será que não é? Não sabemos ainda né Então aqui nós temos Como que será a conversão ali A exchange dentro do jogo Tudo bem? Então vamos continuar aqui Aí é que fala aquele procedimento né Fala o procedimento aqui ó Minha cidade Botão de swap Retirada Entre outras coisas que nós já conhecemos também né Então aqui ó Consumo do token né Da moeda gola aqui Então aparentemente o que nós iremos ter ó Itens exclusivos né Você vai poder comprar itens exclusivos Com a moeda gola E comprar NFTs Bastante interessante Conteúdo adquirido né Como nós iremos adquirir o Goldium Que seria como se fosse o minério de Inetrio Como se fosse o Territ Como se fosse essas moedas que nós já conhecemos Que é a moeda dentro do jogo Que nós iremos trocar por um token de verdade Então aqui ó Nós temos aqui ó Mineração de campanha PVE Nós temos PVP Recompensas semanais Como nós estamos percebendo no Inokuri né Quem está mais ganhando é aquela pessoa que está mais rankeando no PVP Recompensa de masmorras Missões diárias Missões semanais Recompensa de temporada de guilda também Nós teremos aqui outra maneira de ganho ó Recompensa de guilda Missões de evento também nós teremos Então nós temos aqui diversas maneiras para adquirir o item chamado Goldium Onde nós iremos fazer aquele trâmbito né Vamos coletar um tanto de Goldium para trocar por gola Bastante interessante né Conteúdo consumido de Goldium O que que nós iremos utilizar ali dentro do jogo né Para consumir esse item Como se fosse o vou dar o exemplo aqui Do Territ né Onde que você utiliza o Territ Você utiliza para aumentar a estrela da sua arma Para aumentar a estrela do seu pet Entre outras coisas Eu estou utilizando o Territ Que é o que mais está fresco na nossa cabeça Então basicamente nós temos isso ó Aqui nós temos padrão Que eu não sei o que significa isso né Bilhete de admissão adicional Gold Dungeon Então aparentemente aqui você vai comprar um ticket para farmar ainda mais Templo de graça né É outra coisa que nós teremos dentro do jogo para consumir o Goldium Então nós temos aí algumas queimas bem interessantes também Vamos continuar Aí aqui fala sobre a economia do token Então aqui fala propriedades de NFTs né Para todos aqueles que adquirem NFT Lembrando que esse jogo ele é totalmente gratuito Não precisa investir nada né Então nós teremos aí um sistema de stake através do seu NFT né Jogue para ganhar Você pode adquirir moedas Gola Através do jogo Golden Knight Metaverse Goldium pode ser trocado por Gola Coin E uma taxa determinada né Será que vai ser cobrado a taxa em cima do Goldium Ou a taxa em cima do Gola Deixa aqui nos comentários o que você acha disso Então vamos continuar aqui Estou falando rapidinho galera Porque o jogo já lançou Então não vamos perder muito tempo aqui no site E só estou dando uma repaginada aqui Para a gente ver como que é de fato aqui Como que vai funcionar a economia do jogo Como que está funcionando ali O que que nós teremos dentro do jogo né Então nós teremos aqui ó Cidades NFTs ó Isso é bastante interessante Eu nunca tinha visto isso Nós temos aqui NFT de masmorra também Nunca tinha visto isso Herói de NFT Isso daqui nós já acostumamos né Aqui nós já sabemos Então tem algumas coisinhas aqui Que eu trarei em outro vídeo Mais específico aqui Sobre esse jogo né Uniswap ó Vamos entrar aqui Vamos conectar a nossa carteira E trocar de rede ó Então aqui nós temos a Gola Vamos importar essa moeda E vamos ver quanto que está custando Essa moeda né Vamos ver aqui ó Um dólar dá para comprar quantas moedas Dá para comprar uma moeda e meia Vamos ver aqui ao inverso né Quanto que está em dólar Cada moeda Gola está custando 64 centavos de dólar Então nós já sabemos aqui o valor dessa moeda Então daqui a pouquinho nós iremos saber Se realmente vai ser Se realmente esse jogo ele vai estar com a recompensa bem boa Bem boa no quesito atrativo para os jogadores beleza Vamos continuar aqui Aqui nós temos o roteiro com diversas atualizações aqui ó Bastante interessante porque cada atualização aqui Eles coloca completado então o ar drop aí já está acontecendo né Adicionar novos servidores e atualizar a função play to earn Site defy aberto Então nós temos diversas oportunidades aqui também Então basicamente é isso sobre o site né Eu acredito que foi bem rapidinho aí Então vamos ver aqui como que é o ar drop E depois lá para o jogo rapidinho Então se vocês clicarem aqui em pré registro Automaticamente vocês entrarão aqui Onde nós ganharemos algumas coisas e eles estarão Estarão fazendo um ar drop de 1 milhão de gola né Então seria aproximadamente aí quase 500 mil dólares só em ar drop né Fazendo pré registro né o que que você ganha Primeiro evento né que nós temos aí É só clicar aqui ó automaticamente Colocou o e-mail aqui Registrou o que que você vai ganhar nesse primeiro e-mail Simplesmente ó 5 scroll raro 2 scroll legendário 500 de rubi né Que seria os demons ali dentro do jogo 100 mil gold e mais 3 tickets aqui Desse soul stone que eu não sei para que que serve ainda Tudo bem Esse daqui é o segundo evento O que que você vai ganhar no segundo evento No segundo evento você vai ganhar 200 do token Automaticamente quando vocês clicarem aqui Vai descer aqui para a página Clicou aqui ó Automaticamente vocês entrarão aqui nesse ar drop Com certeza daqui a pouquinho eu vou fazer Então nós temos aqui diversas oportunidades de ganho Então nós teremos mais 2 eventos depois desse né Evento aqui Evento 3 que seria lá no facebook Como está escrito aqui E evento 4 aqui é quando você atingir o level 30 Então basicamente nós temos aí 4 ar drop bem interessante E mais o pré registro Então não perca essa oportunidade E faça tudo isso daqui Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo Tudo bem Vamos dar uma olhadinha em como que é o jogo Então basicamente é assim o jogo né Eu só eliminei aqui os bonequinhos e vamos explicar um pouquinho É um jogo onde você pode jogar Que nem vocês estão vendo aqui Eu posso jogar Então assim Ele é um MMORPG automático E também manual né Como se fosse o Ni no Kuni ali Como se fosse o A3 Entre outros jogos do mesmo estilo Porém esse jogo aqui Ele não tem ali uma cidade Ele não tem um local onde você vai encontrar outras pessoas né Ele não é totalmente aberto Ele é meio que instanciado né Algo bem Algo similar a isso Como vocês estão vendo Não estou mexendo no bonequinho Ele está usando o skill automático pra mim Está batendo Está passando a tela Então é mais um daqueles MMORPGs No automático Onde você vai fazer Vai entrar em Dungeon Vai entrar em PvP Vai entrar em Masmorras Entre outras coisas Bem interessante Mas não é aquele MMORPG de mundo aberto Onde você vai entrar na cidade E vai conversar com seu colega Vai conversar com seu amigo Entre outras coisas Interessantes de jogos MMORPG de mundo aberto Então basicamente é isso Um joguinho aí Bem simples Bem interessante Será que vai ser rentável? Será que não vai ser rentável? Não faço a mínima ideia Porque o joguinho é extremamente novo Extremamente novo Não temos muitas informações Eu acabei de ler o site Pra vocês aí Rapidinho Eu vou jogar aqui Mais um pouquinho Depois eu trago uma análise Completa aqui do jogo Mas é um jogo de 2016 Que já foi lançado Pegou top 1 Tanto na Google Play Quanto na Apple Stories Então nós devemos olhar Que nem eu falei pra vocês Esse quesito aqui Ele lembra muito Summoners Wars O normal Não Lost Century Mas o Summoners Wars Lost Century Tem outro jogo também Que eu esqueci Que era Plateward Já tinha me falado Lá nos comentários Mas eu acabei esquecendo Alguma coisa patch Também tinha esse mesmo estilo Aqui ó Então basicamente Nós temos mais um Plateward Bem interessante Não sei se vai ser muito rentável Se não vai ser rentável Lembrando que ele é na rede Da Ethereum Porém Você consegue usar ele Ali na Uniswap Onde você não paga Tanta taxa Assim Certo? Se esse vídeo aqui Fez algum sentido Pra você galera Não esqueça de deixar Aquele joinha Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo